É o pânico dos flux Esse é o DJ Souza O queridinho das putas Tô cheio de ódio no piro E hoje que eu acabo com essa vagabona Tô cheio de ódio no piro E hoje que eu acabo com essa vagabona Tô chupando minha piroca E eu balanço no guarda-chuva Tô chupando minha piroca E eu segura na sua nuca Tô chupando, tô chupando Tô chupando, tô chupando Tô chupando minha piroca E eu balanço no guarda-chuva Tô chupando minha piroca E eu segura na sua nuca Tô chupando minha piroca E eu balanço no guarda-chuva Tô chupando minha piroca E eu segura na sua nuca Tô chupando minha piroca E eu balanço no guarda-chuva Vem piroca, vem piroca Minha bucela tá solteira Vem piroca, vem piroca Vem, vem, vem Bota na minha xéria Oi, esse é o DJ Souza O terror das favelas O terror das favelas O terror das favelas Tô sem giode no piro E hoje que eu acabo com essa vagabona Tô cheio de hoje no piro E hoje que eu acabo com essa vagabona Tô chupando minha piroca Eu balanço no guarda-chuva Tô chupando minha piroca Eu segura na sua nuca Tô chupando, tô chupando, tô chupando Tô chupando, tô chupando Tô chupando minha piroca Eu balanço no guarda-chuva Tô chupando minha piroca Eu segura na sua nuca Tô chupando minha piroca Eu balanço no guarda-chuva Tu chupando minha piroca, eu segura na sua nuca Tu chupando minha piroca, eu balançando o guarda-chuca Vem piroca, vem piroca, minha bucela pra sobeia Vem piroca, vem piroca Vem, vem, vem 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 Esse é o DJ Souza, o terror das favelas O terror das favelas Esse é o DJ Souza, o queridinho das putas O queridinho das putas O queridinho das putas